E o governador Ronaldo Caiado marcou presença na inauguração do Colégio Guaraciaba Augusta Ele fala de início dessa inauguração, fala da frente do serviço da obra que foi assinado também da GO 080, a entrada da cidade, a recapiação desse local e ele fala também de outros projetos para a educação no modo geral Põe na tela Essa inauguração é obra de uma importância ímpar É isso aí que faz mudar o estado de Goiás É atenção à educação É o alicerce para melhorar a qualidade de vida das pessoas Qualificar as nossas crianças e jovens para serem competitivas Aumentar a sua renda, melhorar a renda da família Ter uma profissão digna e poder, diante da sua própria formação Ser determinante na sua vida Não depender de ninguém Ela mesmo ser autossuficiente para poder avançar no ganho do dia a dia Com a sua profissão Seja ela universitária, seja ela técnica Enfim, tem um nível de educação que nós vamos mudar no estado de Goiás E estão fazendo isso Vocês podem visitar todas as escolas do estado de Goiás e estaduais Todas estão sendo reformadas Nossas crianças bem tratadas Todas uniformizadas Material da primeira qualidade Ampliando cada vez mais os cursos de profissionalização dos nossos professores e professoras E transformando Goiás em uma referência nacional na educação pública Agora, governador, essa obra ficou paralisada por mais de cinco anos E agora sendo entregue as obras em menos de oito meses É um diferencial no seu gestão, né? Essa é uma obra que iniciou em 2009 Depois parou três vezes que não pagava a empreiteira Depois parou definitivamente em 2014 Em pouco tempo que nós entramos no governo Ela está me entregando a obra pronta Como disse a secretária Essa obra está custando muito mais Porque muitas coisas que foram feitas aqui não foram aproveitadas Deteriorou, enferrujou, apodreceu Tivemos que fazer de novo Ou seja, a corrupção deixa esse legado De você ter que gastar mais Pelo uso mal feito do dinheiro E desvio de dinheiro que fizeram em anos anteriores Agora você assinou a ordem de serviço também na entrada da cidade Já já deu 80 É importante também para o pedido do próprio prefeito Álvaro Vocês veem, né? Antigamente era feito aqui no estado todo O tal do asfalto em 99 Vocês vão lá na entrada e vocês vão ver o asfalto Não existe Asfalto que tem uma camadazinha fina Que não tem resistência alguma Tá todo esburacado Agora vocês vão lá e comparem Agora as máquinas já estão lá trabalhando Já estão colocando o asfalto de qualidade ali Vocês vão ver a diferença que é a obra do nosso governo Para a obra de governos anteriores Gastava-se mais e para onde ia o dinheiro? Evaporava? Não Infelizmente ia para o bolso de muita gente Essa é a realidade Como foi também o asfaltamento No distrito também aqui de Barro Alto Que desapareceu Como tantos outros Que foram exatamente usados Para a campanha eleitoral Ou se não Para o enriquecimento das pessoas O que é que você está na parceria Com o primeiro prefeito? 100% Tivemos desde a eleição deles Conheço bem Sei da honestidade Da seriedade deles Estamos em total parceria Para governar de forma contínua Tivedения deles Maija Quintas Tivemos Tendenção Tivamos